Olá meus queridos amigos muito boa tarde sejam muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio número 2 aqui do canal Edu Camila com vocês como sempre o Robertão hein fazendo esses vídeozinhos bem minha boca e para tentar ajudar vocês e trazer uma noção para vocês às vezes do que você tá querendo comprar se é bom não se vale a pena ou não o tamanho dessas coisinhas e hoje a gente tá fazendo aqui ó a fritadeira da Dona Tonha Dona Tonha é minha mãe aquela minha querida veinha ela tava querendo muito a fritadeira comprou essa fritadeira aqui eu procurei lá no mercado na no YouTube eu não achei nenhum vídeo dela tá essa aqui a fritadeira elétrica Taut de três litros e meio airfryer modelo dela presta atenção tá AF40T-BK01A beleza pura é o modelo dela se você quiser procurar no YouTube ver se tem alguma coisa aí eu não encontrei tá porque que eu procurei muito muitas vídeos e muitas informações dela porque ela é da marca Garbor tá e essa marca Garbor é uma marca que eu não tinha visto muita coisa aí dela na internet nem sabia que o pessoal tava comprando tal e aí eu achei uma marca legal o equipamento ele é bonito tá aí eu fui nas informações dos compradores do Mercado Livre todos que eu li falaram muito bem dela que não tem nenhum contra e o modelo dela é muito bonito e ela é Taut Screen tá e a geralmente as outras são meio é meio redondas né redondas assim para cima tal tem aqueles botões que você gira e essa aqui ela é toda Taut tá bom então essa aqui ó aqui é a nossa fritadeira elétrica Taut tá Garbor tá aqui a foto dela aqui na lateral traz alguns dados dela daqui ó como potência nominal de 1400 tensão nominal de 220 frequência nominal de 60 aqui tem as dimensões dela 29 por 29 por 34 peso líquido dela 311 peso bruto 373 e ela tem a capacidade aí de 3 litros e meio tá uma coisa muito importante quando você for comprar aí a sua fritadeira essa fritadeira aqui em específico ela vem com um plugue de 20 a tá que é 20 amperes aqui tá bom olha só pino grosso quando você verificar aí vamos aqui rapidinho então atenção esse produto é está equipado com um plugue de 20 amperes que é o pino de 4.8 milímetros tá quando você pegar suas tomadas aí seja da sua televisão do seu forno microondas das suas geladeiras ou qualquer outro equipamento sai dois pluguezinhos e agora até três pluguezinhos tá então esses pluguezinhos geralmente eles são de 10 amperes que são os normais aí o mais finos nela vem o de 20 amperes mas roberto o que que isso interessa interessa que a tomada o local onde você vai plugar ela aí na parede na sua cozinha tem que ter esse conector tem o conector também aonde entra ali vamos ver se a fêmea ali também tem que ser amperado tem que ser de 20 amperes que ele é mais aberto o orifício senão você não vai conseguir enfiar essa tomadinha lá tranquilo tá aqui para o outro lado aqui a gente já vem aqui ó com a garbo é que garbo modelo dela tal de capacidade design tá bom aqui ó que legal cara painel tal de screen tá todos os comandos feitos apenas por um toque capacidade de três litros e meio ela é de fácil limpeza tá é grelha removível e antiaderente sistema inteligente é ele interrompe o cozimento quando a gaveta é aberto aqui é muito legal eu tenho uma outra uma mondial também faz isso tá ela tem um design elegante realmente tempo que ela é diferenciada e ela dá promete ainda mais sabor aos alimentos aí tranquilo agora a gente vai começar a abrir ela aqui ó a caixa como eu sempre falo para vocês aí sempre 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 verifiquem a integridade da caixa só amassada furada rasgada suja melecada porque isso aí pode ser indício de que há algum problema com o equipamento então uma coisa importante né eu sempre falo para vocês quando eu faço vídeos esses vídeos aqui também são a minha segurança caso eu detecte alguma anomalia aí na caixa ou no equipamento né porque eu faço isso porque isso aí vai facilitar a troca do nosso equipamento né porque muitas vezes aí os vendedores eles dão uma dorzinha de cabeça para nós aí ea gente tem muito trabalho para poder trocar os produtos tá então a caixa ela vem aqui ó lacradinha aqui em cima tal tá tudo lacradinho em ambos os lados aqui na parte de baixo também ela vem lacradinho aqui ó ok pode ver tá tudo certinho então a gente vem aqui cuidadosamente para não estragar o nosso item a gente vai abrindo aqui ó a gente abre desse jeito e agora vamos abrir aqui em cima aqui ó passa sempre seria legal ter um estilete aqui ó porque você abre abre mais fácil aqui ó a então a gente vai abrindo aqui ó a gente abre aqui ó ela tem um durex bem forte aqui que é para não abrir facilmente tá então a gente abre aqui meu cameraman aí meu câmera boy que tá comigo aí miguelito mostra que a parte de cima de cima como é que tá tá a gente abre aqui a caixa aí a gente já vem aqui com olha vem uma revista de receitas aqui cara que legal olha só garbor mais sabor e saúde conheça a fraia olha só que legal cara coxa de frango crocante banana empanada tem muita coisinha aqui para você tá fazendo e aqui a gente tem o manual dela tá manual de uso de fritadeira elétrica airfryer aqui a gente já tem uma grelinha aqui ó é uma grelha pequena tá como essa como essa fritadeira é de 3 litros e meio não vai ter aquela aquela grelha gigante né então é uma folha aqui ó de metal tá ela tem o material antiaderente dela e aqui nas pontas ela tem quatro borrachinhas aqui em todas as pontas aqui ó tá a gente vai colocar colocando aí dentro também para vocês verificarem vindo aqui ó a gente já solta esse isopor que é o isopor de proteção dela olha só como é que ela está acondicionada e ela vem aqui embaladinha no saco plástico ok vamos tirar ela aqui vamos puxar ela ela é bem levezinha tá entendeu a mostra a caixa aqui ó não tem mais nada o câmera guel o câmera guel não câmera boi o câmera boi já tá mostrando aí fala que câmera guel é meu ovo tá então assim ó porque que eu escolhi esse modelinho cara tinha de três dia de três litros e meio quatro litros quatro e meio cinco litros e até de 12 litros para mais cara porque que eu peguei essa né minha mãe queria uma maior dela foi mãe pega essa de três livros e meio porque ela vai ser pequena e vai ser fácil para a senhora tirar de um canto da mesa colocar no armário colocar na pia onde a senhora vai querer estar utilizando ela depois para fazer a limpeza também é mais fácil porque a velha já tá velhinha bem velhinha então não pode fazer muito esforço né então a gente tirando aqui ó a gente tira retira aqui o saco plástico dela a gente vem aqui para trás a gente tem a tomadinha também vem tudo bem protegido aqui ó a gente tira o saquinho também tá e esse aqui ó esse aqui é os plugues que eu falei pra vocês tá que a tomada de vocês ela é mais grossa de 20 ampere e a tomada onde ela vai entrar também tem que ser de 20 ampere para entrar se não se for normal de 10 não entra tá legal mostra aqui na parte da frente dela ela vem aqui é escrito garbor tá ela tem aqui ó a mãozinha aqui uma uma nivelinha aqui para você tá puxando ela cara é muito legal cara é muito bonita o material dela é top é muito bonito é brilhoso aqui é bem bem legal tá eu vou colocar todas as especificações para vocês ela vem com uma fitinha aqui ó para não abrir a gaveta durante o transporte aqui deve ter outra também deixa eu ver tá aqui ó que já tem outra outra fitinha daí a parte dianteira dela tá é isso aqui você põe o dedinho aqui aperta ela já se abre aqui ó então ela é dessa forma tá essa parte aqui a parte plástica na parte de dentro aqui a parte dela toda em AD antiaderente tá e ela vem aqui com quatro parafusos eu assisti um vídeo de um outro modelo que o rapaz falou que ele pensou que esses parafusos fossem oxidar e enferrujar mas não já tinha lá três meses de uso e os parafusos estavam perfeitos tá vindo aqui para a lateral ela tem aqui o encaixe certinho ali ó para não ficar dançando para não ficar batendo lá dentro tá esse aqui é o fundo dela direitinho tal tudo certinho não tem nenhum arranhão não tem nenhum amassado não tem um risco não tem nada aí a gente pega a grelinha dela a grelinha dela é isso aqui tá então você tem a parte aqui que é tem aula meio fundo aqui e aqui a parte mais para cima então o que a gente faz a gente pega ela coloca ela aqui ó e ela vai entrar perfeitamente aqui ó é legal vocês perceberem que aqui no fundo dela ela tem um ressalto aqui nela toda tá para que que é esse ressalto que quando você tiver colocando a grelinha a grelha ela não encosta no fundo consegue perceber ela não encosta no fundo fica mais ou menos um dedo de distância entre a grelha para o para o fundo da do recipiente aqui ó é dessa forma que fica tranquilo então aqui é a gaveta olhando verificando a parte de dentro dela aqui ó tem a parte onde a gaveta entra certinho tem os ressaltos aqui no fundo que é para ela não encostar 100% aqui na base aqui a gente tem acho que todas as fritadeiras são assim né a gente tem essa espiral que é esse espiral que esquenta faz todo o trabalho de aquecimento cozimento aí do 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 alimento que você vai fazer tá então aqui a parte lateral dela aqui na parte de trás ó sai um fio né e aqui a gente tem o a um deve ter algum ventiladorzinho alguma ventoinha aqui que é para fazer uma espécie de troca de ar e refrigeração dela aqui para manter a temperatura e não ter problemas tá bom na parte de fundo dela aqui a gente tem aqui ó tem os uns pezinhos emborrachados né aqui é certinho tem aqui algumas definições aqui do equipamento e aqui também tem bastante entrada e saída de ar aqui para ela se auto refrigerar aí tá bom e aqui é a parte de cima olha só que legal tá aqui salvo engano é aqui que vai acender os legs aqui eu vou verificar se a gente tem alguma tomada de 20 em perto pra tá ligando pra vocês tá então é isso aí pessoas essa aqui é a fritadeira mondel tá mondel ó perdão essa é a fritadeira gárbar tá doido mondel de casa tá bom então é isso aqui agora o que eu vou fazer eu vou procurar uma tomada que eu consiga fazer a ligação dela agora então já escolher aqui ó uma extensão cara eu vou falar pra vocês em os caras fala que essa tomada é de 20 amperes ou eu tô muito errado porque pra mim a de 20 amperes ela é mais grossa essa aqui ela tá da mesma grossura de uma de 10 amperes eu posso estar redondamente errado nessa informação mas alguma coisa alguma coisa de errada não está certa se bem que aqui ó na tomada cara é uma tomada de 10 amperes e que você consegue mostrar aqui ó o que está escrito dá pra ver 10 amperes 250 watts né tá vendo pessoal então assim eles falam na caixa que é uma tomada de 20 mas aqui no plug tem informação de cento e 110 ou 10 amperes que é 10 a né 10 a que é 10 amperes então cara você vai poder ligar em qualquer tomada tá foi até bom a gente ter verificado isso aí porque senão você até poderia não comprar ela por causa disso agora eu vou ligar aqui vamos ver se ela faz algum barulho alguma coisinha que a minha mundial quando você liga na energia ela faz um barulho vem cá miguel aproxima aqui ó grava aqui assim ó pra ver se vai acender alguma coisa aí ó vou conectar ó fez o barulhinho de pi aqui na frente ela não acende nada mas mostra aqui em cima miguel mostra aqui consegue ver o botãozinho de ligar aí a gente aperta aqui ó ela liga vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá o que que aparece tanto aqui vem mais pra frente mim tá tá vendo aqui ó ela tá com 15 deixa um pouco se é baixinho se não consegue então mostrar aqui mais de cima pra vocês ó se vocês olharem aqui ó esse piscando aqui ó é o tal de liga e desliga né tá meio fraquinho a gente tem aqui um reloginho que é esse é será que marca a hora também não sei vou verificar tá então a gente tem um reloginho aqui ó tem um liga e desliga que a gente tem uns quadradinhos aqui a gente tem o mais e menos que deve ser a velocidade e aqui a gente tem o mais e menos também que é o de grau centígrados né vamos apertar o menos aqui é assim ó aqui você aperta até chegar onde você quiser ou você vai lá pra cima você vê pega aquele a o livrinho de receita deles então todo o livrinho de receita que todas as receitas ó vai ter em algum lugar aqui ó aqui ó 20 minutos tá ele tem o tempo e tem a temperatura que nem aqui olha só leve leve os pastéis air frère em 180 graus e 8 minutos ou até dourar tá então ele todos as receitas ele vai te trazer tempo e temperatura então você vem aumenta e diminui aqui você vem no tempo ele tá em 15 minutos 14 minutos 13 e aí você vai aqui ó ele vai até e vai aumentando o tempo que você quer deixar tá não acho que talvez ele designe aqui né e vamos ver se aqui ah esse aqui é legal quando você aperta esses quadradinhos aqui ó ele te aparece várias coisinhas aqui ó então ele tem aqui esse desenho no não sei o que que é eu sei que aqui embaixo é o milho aqui pode ser um pão ou o pão é aqui em cima aqui pode ser legumes e aqui batatas fritas ó tem peixe tem bastante coisinhas aqui pra você tá fazendo tá aí vamos supor que você quer fazer batatinha frita você clica na batatinha frita ou ela anda a conforme você aperta aqui ó ela vai andando entre as receitas pré existentes aqui ó então tá no primeiro a gente vai no segundo batatinha frita então batatinha frita ele vai fazer a 200 graus em 18 minutos tá ok a você parou de usar não quer usar você vem aqui faz isso você segura ó apertou uma vez ela liga ó ela tá funcionando e olha que legal cara olha o barulho consegue ouvir o barulho é quase que zero barulho cara perto da minha da que eu tenho em casa é quase que zero barulho quase que você não escuta nada ó tá bem próximo aqui ó vamos ver se ela abre a gaveta realmente desliga ó assim que você abre a gaveta desliga a timer desliga tudo aqui ó tá bom pessoal então um videozinho básico aí só pra mostrar pra vocês como é que é como é que ela vem embalada como é que é o uso dela aqui ela está funcionando eu ainda vou descobrir como é que desliga ela porque quando você abre a gaveta desliga mas eu quero quando você aperta aqui ó na minha de casa você aperta segura ela desliga que ela continua funcionando aí eu vou verificar como é que é esse sistema aqui ok pessoal então aí ó só um videozinho depois eu trago mais umas de casinhas pra vocês se ela vai apresentar algum problema ou não pra gente verificar tudo direitinho tá ó agora ela desligou ela demora um pouquinho pra desligar e fica fazendo o apito aí pra te avisar que ela está desligada beleza abração pra vocês abraços